Salve, salve, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Fundações Sem Complicações. Hoje, vamos abordar isso aqui, ó, como é que eu encontro a área de uma sapata. Antes de mais nada, aquele recadinho básico pra você não deixar de se inscrever no nosso canal, clicando aqui embaixo, curtindo esse vídeo, empodendo e se inscrevendo, né, ativando o sinetinho ali pra todas que a gente faz um vídeo novo, você possa receber esse conteúdo em primeira mão, combinado? Vinícius, como é que a gente encontra a área de uma sapata? Como é que eu faço pra determinar a área de uma sapata? Penso que quando a gente trabalha com uma fundação direta, que é o caso de uma sapata, a gente tem que fazer, antes de mais nada, inicialmente, uma sondagem de solo, um estudo de solo. Na verdade, isso poderia vir até antes. Antes de eu pensar em escolher a fundação em sapata, eu tenho que já ter feito uma sondagem prévia que vai me determinar o tipo de fundação escolhida para a minha obra. Uma vez escolhida, eu vou lá, começo os meus estudos, os meus dimensionamentos. E a gente tem aqui uma primeira fórmula aqui que a gente tem que pensar nela. Tensão é força sobre área. Então, essa é a primeira fórmula que a gente busca encontrar o quê? A área aqui das nossas sapatas. Vinícius, força. Força é o quê? Força, na verdade, além do que a carga que será submetida a essa fundação. Então, a carga do nosso pilar, por exemplo. Vamos pensar que o nosso pilar aqui tem uma carga aproximada de 10 mil quilos, certo? Ou 10 toneladas. Esse pilar é o pilar de 10 toneladas. É um pilar leve. Um pilar aí de um, sei lá, de um sobrado, né? Uma obra pequena, uma obra leve, né? Uma laje aí com 10 toneladas, certo? Área. Área da sapata é o que a gente busca encontrar. Tensão. O que é essa tensão aqui? Tensão nada mais é do que a capacidade, Olha lá, capacidade de suporte, suporte do solo. Ou seja, é quanto o meu solo suporta de carga. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que o meu pilar tem 10 mil toneladas. Quanto é que o meu solo suporta? Vinícius, como é que eu vou descobrir qual é a tensão admissível do solo? Quanto efetivamente o meu solo suporta? Para isso, existem algumas técnicas que a gente abordaria numa aula inteira. Mas digamos que você tenha lá usado uma... Descoberto lá, feito um penetrômetro dinâmico, ou feito uma avaliação, uma sondagem específica, um teste de placa, e você, por um acaso lá, encontrou que a tensão, a capacidade de suporte do solo fosse de 2 kgf por cm². Então, digamos lá, uma argila com alguma resistência já bem relevante, já um material com alguma resistência. Vinícius, eu não entendi bem como é que eu encontro aqui a tensão do solo. Veja, isso aqui é o quanto o seu solo vai suportar. Quanto maior a resistência do solo, se é, por exemplo, o material já uma rocha, um material já bem alterado, uma boa resistência, estaremos falando aqui de 7, 8 kgf por cm², ou seja, teria uma tensão maior. Vamos voltar para a nossa fórmula aqui, tensão é força sobre área, né? Então, beleza, vamos lá. Olha só, se tensão é força sobre área, a área é igual à força dividida pela tensão. Logo, o meu pilar com 10.000 kg, certo? Dividido pelos 2 kgf por cm² da capacidade de suporte do meu solo, me dá uma área aqui de 5.000 cm². Logo, vamos tirar a raiz quadrada disso aqui para a gente descobrir quanto é que teria cada lado? Nós teríamos aí aproximadamente uma área aí de 70 por 70 cm². Então, tirei a raiz quadrada de 5.000 daqui a aproximadamente 70. E se tivesse 72, 73, o que eu faria? Veja, aí vai um pouco do seu... Isso aqui pode estar sendo visto de duas maneiras. Se você pegou essa tua tensão aqui aproximadamente, de forma empírica, de forma... Você pode arredondar, pode ser que o teu fator de segurança esteja alto aqui. Pode ser que a tua tensão do solo seja superior a isso, né? Então, e os 10.000 cm², o certo era você ir andar para cima. Então, normalmente, a gente trabalha com áreas de sapata de 5 em 5. Então, 75 por 75, 80 por 80, né? Isso se for em pilares quadrados, em pilares retangulares, aí a gente tem a nossa boa prática nos diz para trabalhar também com sapatas retanguladas. Então, claro, Vinícius, mas aqui está pronta a minha fundação de sapatas? Não, é claro que não. Agora teria uma série de mencionamentos. Para quando que isso aqui é interessante? Veja, para quando que você usaria isso aqui que eu fiz com vocês hoje? Quando eu fiz isso aqui com vocês agora? Está lá na obra, está lá na obra, tá? Está lá avaliando lá o pilar, deu as 10 toneladas, deu 10 mil quilos, e você chegou lá na obra e viu que a tua tensão do teu solo não estava tão boa assim, não estava com 2 quilos. Era um solo com menor resistência, você visivelmente percebia que era um solo que não tinha capacidade de suporte, né? E aí você tinha que dividir, por exemplo, ao invés de 2 quilos, você precisaria usar, por exemplo, 1 quilograma de força por quadrado. Então, você teria 10 mil centímetros quadrados, logo, você teria aí uma área de uma sapata de 1 metro por 1 metro. Então, por isso que muita gente, é muito comum você ver assim, ah, sobrado, você pode usar uma sapata de 1 por 1. Por quê? Porque tem uma carga aí, estou aproximando, é carga que eu estou aproximando, não sei qual que é a carga da tua obra, do teu sobrado, mas o cara utiliza uma carga de aproximadamente 10 toneladas, dividido por uma área de tensão, por uma tensão de solo de aproximadamente 1 quilograma de força por centímetro quadrado, ou seja, uma tensão de solo relativamente muito baixa, né? Então, o cara teria aí 10 mil centímetros quadrados, logo, uma área de 1 metro por 1 metro. Show de bola? Isso aqui não é um dimensionamento de sapata, não, não é um dimensionamento. Como eu mostrei para vocês antes, a minha ideia era a gente tentar encontrar a área de uma sapata. Como é que a gente encontra a área de uma sapata? Legal? Gostaram desse vídeo? Espero que vocês tenham curtido, e numa próxima aula, quem sabe a gente possa falar sobre os métodos de você encontrar a tensão dos solos. A grande sacada do dimensionamento de uma fundação superficial é qual é a tensão dos meus solos. Fica numa próxima aula. Combinado? Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula do canal Fundações Sem Compligações. Fundações Sem Compligações Amém.